Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, Três Lagoas, boa tarde, terça-feira, sua linda semaninha Taktay. Hoje é dia 1º de fevereiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de finalzinho de tarde. A gente tá começando mais um A Casa é Sua, você aí de casa é o meu convidado especial. Se ajeita aí no sofá, aproveita o nosso programa, curte aqui com a gente. E eu já peço licença porque tô chegando aí na sua casa, viu? Chegando ao vivasso pela transmissão da sua TVCHD, canal 13.1. E ao vivo também com transmissões das nossas lives em duas páginas do Facebook simultaneamente. Você já segue a gente por lá, pega seu celular, acessa aí arroba jpnusms ou ainda na página arroba culturaitvc. São as nossas transmissões de live e sua oportunidade pra interagir aqui comigo, enviando o seu recado aqui nos comentários da nossa live. Se preferir, pode mandar WhatsApp pra gente no 9669-7152. No WhatsApp você pode mandar nota de áudio, você pode mandar selfie, você pode mandar vídeo. Interaja aqui comigo, mande as suas dúvidas a respeito de todo o nosso bate-papo, das entrevistas que vão ocorrer aqui no programa. Interaja comigo falando de que bairro que você acompanha o nosso programa. Hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro e como é terça-feira, é dia do nosso quadro, o Ter Saúde. Hoje a pauta é pandemia. Inclusive, já quero provocar um questionamento aqui em você. Responda na nossa live ou no nosso WhatsApp. Você acha que tá na hora de medidas mais restritivas pra conter o coronavírus? Você é a favor? Você é contra? Você acha que não vai mudar em nada? Comenta aqui na nossa live a sua opinião. Comenta aqui na nossa live também se você já tomou a sua segunda dose da vacina, tá em dia com o seu calendário vacinal. Comenta aqui, interaja aqui comigo. A casa é sua, tá só começando. Antes da gente rodar a vinheta do nosso quadro, como eu disse há pouco, o Ter Saúde dessa semana quer debater sobre a pandemia da Covid. Gente, há mais de dois anos que isso é assunto todo santo dia. E parece que nunca vai ter fim, mas vai ter. Calma, uma hora acaba. Eu convidei hoje aqui pro nosso bate-papo o médico de família, o doutor Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, pra esse debate, pra essa conversa. Então, roda a vinheta. Ter Saúde. A casa é sua. Ter Saúde. O Futuro em TVC. Bom, já estou aqui sentada, apostos ao lado do meu convidado do dia, doutor Vinícius. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer. O prazer é nosso. Bom, doutor, eu coloco aqui este debate sobre pandemia, que às vezes a gente tem até a impressão de que tá chovendo no molhado, mas cada hora parece que a gente precisa olhar pra uma nova ótica, né? E hoje eu quero abrir esse bate-papo justamente falando sobre a palavra recorde. Nós conversávamos há pouco nos bastidores, antes do programa começar, que há um ano a gente se surpreendia com números do tipo 40 novos casos, 35 novos casos. Hoje a média diária é de 200, 300, 400 novos casos. O que que pode tá explicando essa alta tão grande e recorde atrás de recorde todos os dias, doutor? É, a gente percebe, né, acho que todo mundo tá familiarizado com alguns termos novos aí, né? Muita coisa faz parte do cotidiano. E uma das palavras novas aí que todo mundo aprendeu é a palavra variante, né? É uma variante assim, variante assado, os nomes diferentes. Mas essa variante que a gente ouve falar hoje, o Omicron, ela é altamente transmissível. Apesar de parecer que realmente traz casos mais leves, né? E isso é uma vantagem. Mas a gente tem uma transmissibilidade muito maior. Então uma pessoa hoje, ela contamina muito mais pessoas do que se ela tivesse pegado variantes lá do começo. Por isso que se transmite com tanta facilidade, o número de casos aí tá aí bastante absurdo. No começo da pandemia também a gente tinha talvez um pouco mais de medo, né? A gente não tinha vacina, né? Que era uma vantagem dos dias atuais. Mas acho que a proteção ficava maior, né? Tinha uma restrição maior assim. As pessoas se fiscalizavam mais no uso da máscara, no distanciamento. Então ainda um pouco reflexo do final do ano que a gente tá colhendo aí os frutos das festas, etc. Acho que tudo isso é um somatório que contribui pra esse tanto de casos que a gente vê hoje. O senhor acha que a gente aprendeu a conviver com a pandemia? E de certa forma isso nos encoraja a, por vezes, até desafiá-la? Sair sem máscara? Não completar o esquema vacinal? O senhor acha que é mais ou menos esse comportamento também? Eu acho que a gente tá em processo de aprendizagem, né? Acho que tudo é um processo. Todo dia a gente tem informações novas, né? Todo dia as coisas mudam com muita rapidez. E a gente enfrenta ainda muita desinformação. Infelizmente a gente ainda vê muita gente nesse processo de desafio entendendo que, ah, eu vou pegar mesmo e não tô nem aí, não vou completar minha vacina. É onde a gente vê as coisas se complicarem. A gente poderia estar numa situação mais tranquila se a quantidade de pessoas vacinadas com esquema completo até três doses de preferência fosse maior. Não tem dúvida disso. Mas a gente tá aprendendo muito, né? Todo dia é uma surpresa nova, mesmo pros profissionais de saúde, mesmo pra ciência que tá ali todos os dias se debruçando pra tentar proteger a gente, trazendo as informações adequadas. Todo dia é uma descoberta nova e a gente tem que estar preparado pras novidades que surgem. E quando o senhor fala de descobertas novas, uma informação é que no começo falava-se muito de, ah, pegou uma vez, pronto, tá imunizado, né? Pegou, agora já criou imunidade e não vai se reinfectar. E isso caiu por terra já há muito tempo, né? Já há muito tempo, né? A gente reforça, a gente liga pra todos os pacientes que fazem um teste e dão positivo e uma coisa que a gente reforça é isso. Mantenha os cuidados porque pode pegar de novo, seja uma outra variante, seja a mesma variante, né? E reforça os cuidados porque a gente ainda tem aí essa gripe H3N2 que dá sintoma parecido, né? A gente não sabe o que que é. Pode pegar também, independente de ter pegado Covid ou não. Então tá tudo meio junto e misturado, né? Aqui em Tras Lagos nós não temos nenhum histórico, né? De um paciente com Covid e influência ao mesmo tempo. Não temos, né? A testagem ela não é feita pra todos os pacientes. Só testa os pacientes pra H3N2, os que internam. Então isso atrapalha um pouquinho da gente saber se tem as duas no mesmo paciente ou não. Mas assim, na prática isso também não muda. Nem tempo de isolamento, nem tratamento, nem nada. Por isso que não tem um foco tanto na testagem. Doutor, eu abri o programa hoje falando com relação a medidas restritivas. Na semana passada, membros do comitê já se reuniram. Esse assunto, essa bola foi levantada, né? Esse assunto foi colocado em pauta. E que pé tá? Existe a cogitação? Ou o município não pretende adotar medidas mais restritivas? Como é que tá essa discussão? Nas reuniões do comitê, o que a gente tem colocado é o seguinte. Precisamos do apoio de todos os segmentos pra evitar que medidas restritivas sejam necessárias. A gente costuma falar assim, a gente não enfrenta a pandemia colocando mais leito de UTI. A gente enfrenta ela de maneira coletiva, porque ela é uma situação coletiva. Não adianta só o ente público, só o servidor, só o profissional de saúde agir se a comunidade toda não contribuir. Então, a gente espera e tem expectativa de um processo de conscientização maior, de mostrar, falar assim, olha, ainda não é hora de soltar as máscaras, ainda não é hora de promover grandes aglomerações, vamos tentar contribuir, vamos isolar as pessoas que precisam ficar em isolamento. Se a gente consegue fazer isso, consegue aumentar a vacina, a gente evita das medidas de restrição aparecerem. A gente costuma falar assim, olha, as pessoas que não tomaram a segunda e terceira dose de vacina, hoje são aquelas que levam a possibilidade de uma restrição acontecer. Então, se você, de repente, não quer tomar a vacina porque não concorda, porque tomou uma dose, porque a gripe é leve, pelo menos toma para poder a gente alcançar um patamar de segurar a pandemia e evitar que a restrição aconteça. Qual que é o problema da grande quantidade de pessoas contaminadas? É vir pessoas a óbito, né? Por mais que seja uma gripe leve, na maioria dos casos, a gente vai ter pessoas aí que têm uma vulnerabilidade maior, têm um problema de saúde que acabam vindo a perder a vida, de repente, porque pegou uma gripe que é leve para a maioria. Para evitar que isso aconteça, às vezes, medidas de restrição são necessárias. Mas ainda não chegamos nesse pé, não é o que a gente quer, inclusive. Queremos aí não conviver com restrições, conviver aí com a conscientização da população e tentar enfrentar isso de maneira coletiva. Doutor, com relação à ocupação de leitos nos hospitais hoje, quem são esses pacientes? São pacientes que não tomaram vacina ou que tomaram, mas não completaram o esquema vacinal? Tem pacientes que completaram o esquema vacinal? Qual que é a realidade hoje? A gente tem de todas as variáveis possíveis, né? Na enfermaria, a gente tem mais pacientes que completaram o esquema vacinal do que na UTI, por exemplo. Na UTI, a gente já tem uma predominância maior dos que não completaram. Então, a gente vê, assim, que ou é paciente mais idoso ou com grandes problemas de saúde que acaba levando a UTI mesmo com o esquema vacinal, ou pacientes aí que não completaram o esquema. A predominância é mais ou menos essa. O que a gente tem notado na enfermaria, principalmente, é que a rotatividade está muito alta, né? No ano passado, a gente tinha enfermaria cheia, os pacientes ficavam, às vezes, bastante tempo. Hoje o paciente vai lá, fica um, dois dias, já sai, provavelmente porque a vacina está fazendo um grande efeito aí de proteção. Nossa, que ótimo. Sim. É uma informação que dá um certo alento, né? Doutor, quanto à vacinação em crianças, né? Bom, aliás, antes da gente entrar nas crianças, vamos continuar falando dos adultos, que é a minha pergunta anterior que eu tinha separado. 11 mil pessoas, aproximadamente, não tomaram a segunda dose. A que se deve esse déficit? Olha, é assim, eu, particularmente, evito muito culpabilizar as pessoas, né? Porque a gente, enfim, são muitas informações novas, muita coisa diferente que chega. Muita gente acaba ficando com medo, porque eu acredito, principalmente, que fica inundado por notícias falsas, né? As notícias falsas chegam e chegam no WhatsApp, nas redes sociais, de uma maneira muito mais forte do que a notícia que deveria realmente chegar. Então, tem gente que não acredita, porque acha que a vacina, ela é fabricada para o pessoal só ganhar um dinheiro, ou porque acha que vai causar algum dano muito grande, irreversível, ou porque acha que é experimental. A gente ouve muito falar isso, ah, mas a vacina é experimental. Não tem nada de experimental, né? A vacina já foi experimentada em grupos menores, testada devidamente, aprovada, inclusive por uma instituição que tem um respaldo científico muito grande nosso, que é a Anvisa, ou a Fiocruz, ou o Butantan, que fabricam essas vacinas. Eu acredito muito mais a isso. Há um processo de desinformação que a gente tem tido aí durante toda a pandemia, e agora não é diferente. Infelizmente, ainda tem muita gente que acredita nisso, né? Ou não acredita no potencial da vacina, mas os dados estão aí para mostrar, né? A população vacinada está internando menos. Após a vacina foi que a gente conseguiu reduzir o número de casos, e é o que a gente espera que consiga levar a gente aí para o fim da pandemia, vacinação de mais pessoas. Estamos enfrentando uma variante que exige que a gente vacine quase que 100% da população. Esse é um desafio bastante grande. E pessoas que ainda estão devendo a segunda dose, e o município já imuniza com a quarta dose, né? Quem pode tomar a quarta dose hoje? A quarta dose são pacientes imunocomprometidos mais graves, assim. Pessoa que está em tratamento de câncer, ou toma determinadas medicações que comprometem a imunidade, tem algumas doenças específicas, tem que fazer a quarta dose. Mas a terceira dose, de 18 anos para cima, já está aí disponível há muitos meses, né? A gente pede que a população tome. Os estudos têm mostrado que duas doses são boas, mas três doses são realmente uma proteção que, de fato, garante uma segurança. Lembrando que a vacina não impede a pessoa de pegar a Covid, né? Ela vai praticamente impedir de desenvolver um quadro grave. Que muitas pessoas confundem, né? Ah, eu vou tomar pra quê, né? Se vai se contaminar de qualquer forma. Mas essa nem é uma promessa de nenhuma das quatro vacinas autorizadas aqui no país, né? Doutor, outra dúvida. Da segunda para a terceira dose, o intervalo é três meses. Da terceira para a quarta dose, também é três meses? Da terceira para a quarta, se não me engano, ela está em um mês. Então, profissionais da saúde que tomaram, por exemplo, a terceira dose em dezembro, agora em fevereiro já talvez possa tomar a quarta? Não, porque é só para imunocomprometido. Ah, tá. Para a população geral, só até a terceira dose. Ah, certo. Quarta dose, então, é só para esse grupo de pacientes imunossuprimidos. Exatamente. Respondido. Bom, novidade agora para a criançada. Há quase um mês que a gente está vacinando com a Pfizer pediátrica e agora essa semana começou, aliás, hoje, né? Terça-feira, a Coronavac para essa turminha. Quais os critérios aí? Quem vai receber Pfizer, quem vai receber Coronavac? Do ponto de vista de critério, a única diferença é que crianças de cinco anos recebem só a Pfizer. A Coronavac está dos seis para cima. Inclusive, a população adolescente também. A Pfizer já era para os adolescentes, né? Então, de cinco anos para cima a Pfizer, dos seis anos para cima a Coronavac. E aí não tem muito critério, não. Desculpa, em pacientes imunossuprimidos é só a Pfizer. Então, quem é imunossuprimido ou tem cinco anos só a Pfizer, os demais seis anos para cima aí a Coronavac. Eu andei conversando com alguns pais, doutor, e eles relatam o mesmo medo que às vezes eles tinham, né? Para tomar e de levar seus filhos para tomarem. Mas é importante a gente esclarecer que são vacinas eficazes e testadas, tanto para os adultos quanto para as crianças. Eu acho que, assim, vale a pena procurar, mais do que eles até verem a gente falar, a gente indicar as fontes, né? E aí quem tiver acesso à internet procura, por exemplo, a campanha de vacinação no Chile, como é que tem sido. Eles estão vacinando crianças dos três anos para cima, desde setembro do ano passado, com um sucesso bastante grande. Outros países já estão vacinando com Pfizer ou Coronavac há muitos meses, né? A gente começou muito depois. E os efeitos colaterais são absurdamente raros, assim, né? Muito menor a chance de eu ter um efeito colateral pela vacina do que se eu somar a chance do meu filho pegar a Covid e desenvolver um quadro grave. É maior do que da vacina. Então, a eficácia da vacina tem se mostrado muito, muito potente, tem diminuído muito a internação de crianças, tem ajudado a controlar a pandemia também, porque a gente precisa de mais gente vacinada para controlar, há um custo de efeitos colaterais raríssimos, assim, né? Se pegar, por exemplo, em Três Lagos, a gente começou a vacinar aquela população das crianças mais doentinhas e elas não tiveram reação praticamente nenhuma, né? Se ali uma dorzinha no braço ali, que depois foi embora, ficou tranquilo. Então, é o que a gente vê. Já são mais de 200 milhões de doses pediátricas aplicadas no mundo inteiro e sem efeitos adversos graves, assim. Então, é o que a gente espera para cá. A gente espera que a população leve os filhos para vacinar. Amém, doutor. Muito obrigada. Eu gostaria que o senhor, antes de encerrar, passasse suas considerações finais, porque é um assunto que às vezes parece que está maçante, que as pessoas já estão cansadas, mas que ainda é pertinente falar sobre. Por favor, doutor. É, assim, a gente entende toda a dificuldade, né? Todo mundo cansado demais de falar de pandemia, cansado de fazer teste, né? Cotonete no nariz, ninguém gosta disso, é muito chato de ficar em casa, isolamento. Mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar junto para poder controlar. E aí, assim, a gente tem passado três informações, três solicitações principais, que são a de que as pessoas gripadas não saiam de casa, permaneçam em isolamento. Se eu estou com alguém gripado em casa, eu fico também, não mando o filho para a escola, né? Permaneça quietinho mais uns dias. Nas unidades de saúde, você consegue atestado para ficar em casa, é extremamente fundamental isso, o gripado não sair. Utilizar a máscara, a utilização da máscara é fundamental, de preferência essa daqui que a gente está usando, a N95, pelo menos uma máscara cirúrgica. Quem puder abolir a máscara de pano, né? É bom, porque a máscara de pano já protege muito pouco. E também evitar as aglomerações, né? São três medidas, assim, que a gente considera fundamentais para combater a pandemia aí, sem maiores danos, sem restrições e sem muita dor de cabeça. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? Foi um prazer falar com o senhor. Prazer, tudo bem. E sempre que quiser, doutor, é só chegar, porque a casa é sua, viu? Obrigado. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais. A casa é sua fica por aí. É bem rapidinho. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esports, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esports, apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Estamos de volta já com a Casa Sua desta terça-feira, sua linda, 1º de fevereiro. Conta para mim aqui na nossa live do Facebook. Você teve a mesma impressão que eu de que janeiro tinha ali dentro uns 6 meses, dentro do 1º mês do ano, o mês cumprido, mas acabou. Hoje é 1º de fevereiro, mês curtinho, 28 dias, mês de carnaval, mas que não vai ter carnaval. E é mês... O que foi, Max? Você não gosta de carnaval, Max Silva? Max Silva está falando aqui atrás da câmera que detesta carnaval. Eu adoro carnaval. São 5 dias para você ficar em casa sem fazer nada. Mentira, não para jornalista, né? Porque jornalista não descansa dia nenhum do ano. Mas esse ano não vai ter carnaval, né? Ainda estamos em pandemia. Ó, e também em fevereiro é um mês especial para mim, porque é aniversário da minha mãe. Dia 20 de fevereiro é aniversário da minha mãe, da Anistéria. E em fevereiro tem também sorteio da explosão de prêmios. Mas calma, não vou falar ainda sobre isso, não. Daqui a pouco eu te explico. Dois sorteios em fevereiro. Gente, o mês é curto, mas está sim de prêmios aqui, viu? Antes, porém, contudo, no entanto, todavia, beijo aqui para a Marília Cara, que está mandando boa tarde para a gente na live do Facebook Cultura e TVC. Boa tarde para você, Marília. Marília, que é de casa aqui, está sempre ligada na programação, sempre acompanhando a gente aqui do A Casa é Sua. Ó, quem está comigo na live do JP News? Sebastiana Elias de Souza, mandando boa tarde. Boa tarde, Sebastiana. Quem mais? Margarete Lopes, também dando boa tarde. Margarete, estou gostando, viu? Porque a Margarete é fãzona da Ana Cristina Santos, lá na RCN Notícias. Agora está aqui com a gente na Casa é Sua. Ó, o Irivaldo Silva comentou aqui assim, o seguinte, ó, já tomei a terceira dose, se referindo à vacina da Covid, mas mesmo assim peguei Covid e estou de quarentena. Pois é, seu Irivaldo, é o que nós conversávamos durante a entrevista aqui com o doutor Vinícius, né? A vacina, ela não protege o senhor de se contaminar, ela protege o senhor de desenvolver as formas graves da doença. Conta aqui pra mim no comentário, já que o senhor está ligado aqui no Facebook, se o senhor está com sintomas mais graves da doença, ou se o senhor está com sintomas mais leves, mais moderados, porque essa é a promessa da vacina, viu? Se você não foi terminar seu esquema vacinal, corre para os postinhos de saúde, todos os postinhos da cidade estão vacinando com a primeira, com a segunda, com a terceira dose. Criançada, a partir de cinco anos, também pode tomar vacina, mas é lá na clínica da criança, viu? Não é no postinho. Ó, agora sim, mudando de trilha, mudando de assunto, falei que em fevereiro tem sorteio? Ah, e tem mesmo, hein? Gente, a lista é grande do tanto de prêmio que eu tenho que falar pra vocês, que esse grupo RCN vai sortear, vai premiar você aí de casa. É a promoção explosão de prêmios, né? Explosão mesmo, literalmente. Você já imaginou ganhar um carro zero e... Nossa, você quer? Você quer, Max? Um carro zero quilômetro? Quem não quer? Olha, até eu, que não dirijo, que odeio dirigir, detesto dirigir, gostaria de ganhar um carro zero quilômetro, um carro zero, de valor aproximadamente aí 60 mil reais. É um carro bom na garagem, hein? Você quer, Max? Ah, eu quero também. Aqui na promoção explosão de prêmios, isso pode acontecer. Você pode faturar um carro zerinho aí na tua garagem. Aliás, é a sua chance de ganhar também outros excelentes prêmios. Liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador. Olha, olha o tamanho da lista. Faqueiro, kit churrasco, prêmio de milão em dinheiro vivo e uma viagem com acompanhante. Ô, Max, você troca o carro zero quilômetro por uma viagem? Não? Eu talvez trocaria, viu? Porque eu gosto mais de viajar do que de dirigir. Seguinte, gente, o próximo sorteio vai ser no dia 24 de fevereiro. E lá em março é o grande sorteio do carro zero quilômetro. Mas me acompanha aqui, Max Silva, por quê? Agora em fevereiro ainda, aqui, ó, no dia 14, não, 16. Nossa, eu tô com 14 na cabeça. Dia 16 de fevereiro vai rolar aqui no Acasa é Sua o sorteio deste liquidificador da marca Britânia. Presta atenção, mulher. Pra você concorrer ao liquidificador aqui do Acasa é Sua, você tem que me mandar um WhatsApp. Bota na tela aí o WhatsApp do Acasa é Sua, produção 996697152. Manda um WhatsApp aí com uma nota de áudio falando, eu quero liquidificador, Tati. Ou mandando uma selfie aqui assistindo a Acasa é Sua. Aí eu vou mandar pra você no nosso bate-papo do WhatsApp um formulário. Você vai clicar e vai preencher. Como se você estivesse preenchendo um cupom. Só que é online, tá? Você vai lá, coloca seu nome, seu telefone, seu endereço. Pronto, tá concorrendo. Dia 16 de fevereiro vai rolar o sorteio do liquidificador aqui, viu? E lá no dia 24 de fevereiro os prêmios da explosão. Mas aí pra você concorrer, você tem que ir lá no comércio de Três Lagoas, comprar, pede o seu cupom, preenche, deposita lá na urna. Pronto, cruza dedinho. Dia 24 de fevereiro tem sorteio aqui no Acasa é Sua, viu? Aliás, dia 24 de fevereiro vai ser no TVC agora. É tanto programa que eu até me confundo. Mas enfim, boa sorte pra você, viu? Gente, é nesse ritmo de prêmio, sorteio, explosão, de generosidade que eu desejo pra você aí de casa um excelente mês de fevereiro. Um fevereiro abençoado, de boas notícias, de boas informações e de muito entretenimento na minha companhia aqui no Acasa é Sua e você me fazendo companhia aqui, viu? Vou nessa, mas amanhã, quarta-feira, eu tô de volta e na sequência tem pulseira de prata, viu? Beijo! Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais E para presentear, buques e cestas especiais Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506 Telefone 35249767 E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036 Telefone 21040439 Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Todo sábado, às 11 da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos